63% terão direito ao reajustamento de 6,5%, que é a primeira faixa, vai de zero da isenção e passamos na segunda faixa. A terceira faixa, 5,5%, a outra faixa, 5% e a última faixa, 4%. Então o acordo está fechado e finalizamos com a data, também que era para ser 2 de maio, nós negociamos agora, nesse momento, com o ministro, ele acordou com a data a partir do dia 2 de abril. Nós vamos lutar pela derrubada do veto para que a tabela seja reajustada pelo menos nos 6,5%, quando na verdade ela já deveria ser reajustada em pelo menos 7,8%, que é a inflação registrada no período. Então não é justo com as pessoas que elas sejam chamadas a pagar mais impostos de um governo que não faz a sua parte. O governo não cota despesas, não diminui a sua estrutura, não reduz cargos comissionados, não diminui ministérios. Eu não falo que é uma trégua na relação com o Planalto, não é, não é. O Congresso vai sempre fazer a sua parte e cumprir o seu papel. Eu disse, queria repetir, que tem muita gente que pensa que o Congresso fraco ajuda a democracia. O Congresso fraco não ajuda a democracia, prejudica a democracia. Mas, sem dúvida nenhuma, uma edição de uma medida provisória como consequência de uma negociação prévia com o Congresso é um avanço institucional.